A Secretaria Estadual de Saúde estuda a realocação de pacientes do Hospital Rui Pereira após a recomendação do Conselho Estadual de Saúde para interdição da unidade hospitalar e votada a unanimidade. O convidado hoje é o médico Petrônio Spinelli, secretário adjunto da saúde no Rio Grande do Norte, que está cuidando do assunto. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Primeiro lugar, eu queria saber a sua opinião sobre a decisão do Conselho, que foi por unanimidade. Na verdade, o Conselho tomou uma decisão em cima de uma questão objetiva. Aqui não se trata nem de avaliação se aquela unidade está correta ou não, mas das condições reais da unidade. Desde quando entramos na Secretaria, nós sabíamos já, havia laudos que mostrava que aquele hospital tinha problemas não só de ordem de infraestrutura básica, mas de infraestrutura estrutural, que é o que é mais importante nessa discussão. Existem estruturas lá que são inadequadas para um hospital hoje prestar serviço ao sistema. Questão de segurança, questão de fluxo de pacientes. Isso é muito grave, realmente. Entretanto, a gente sempre pauta considerando a necessidade dos usuários e da população. Então, nós não podemos simplesmente tomar uma decisão que seja só do ponto de vista técnico, que aquela unidade está em condições inadequadas e essa avaliação foi técnica. Mas precisamos também pensar qual o fluxo que os pacientes têm que tomar. Então, a grande questão nossa é mediar a segurança, mediar, garantir que as pessoas que estão usando o hospital hoje não estejam sobre risco, ou pelo menos minimizar esses riscos, e ao mesmo tempo garantir um fluxo para que esse processo, de forma planejada, possa ser relocalizado em outros locais. Diante da recomendação do Conselho, já há uma decisão do governo de fechar o Rui Pereira? Não. A decisão do governo é uma decisão de relocalizar os pacientes em locais com estrutura adequada. É importante falar que... Independente do fechamento, interdição, vai haver a realocação. A realocação vai ser necessária, mas dentro de uma lógica de perfilização. Porque nem todos que precisam do Rui precisam com a mesma característica. Alguns pacientes precisam de tratamento clínico, que pode ser feito em hospital geral. Outros pacientes precisam de cirurgias imediatas, então precisa procurar serviços, vão ser relocalizados em serviços que podem fazer cirurgias imediatas. Outros precisam ser agendados cirurgias eletivas. Esses podem ir para casa e ser agendados em hospital também cirúrgico. E outros precisam de um atendimento de maior complexidade. A gente está falando de arteriografia, de exames de alta complexidade, que hoje o principal hospital que dá referência a isso é o Hospital Honolfo Lopes. Então a ideia, na verdade, é que a gente tenha um conjunto de hospitais preparados para receber esses pacientes e que os pacientes possam ser, de forma paulatina, sendo encaminhados a este serviço. Então não existe um plano de fechamento abrupto com data marcada para o Rui Pereira. Não é isso. E também não existe nenhuma rejeição nossa à existência daquele hospital. O que ele precisa existir é em condições adequadas, com mudanças estruturais que envolvem investimento muito alto, que é de responsabilidade do locatário, do dono do serviço. Tá, secretário. Mas concluída essa etapa de realocação desses pacientes, o Rui Pereira pode ser fechado? Pode ser fechado. Essa é a dúvida que está na cabeça das pessoas. Se a gente tiver o fluxo de pacientes adequado, com todas as assistências necessárias sendo realizadas em outros hospitais, e aí muita gente diz assim, mas os hospitais não estão lotados? Na verdade, nós temos um conjunto de novos leitos sendo abertos. Nós temos o Hospital da Polícia, que foi disponibilizado agora para o SUS, que tem um, para a CESAP, que tem uma quantidade de leitos significativos, bem maior do que o Rui, inclusive com mais salas de cirurgias, com TI. Nós temos o Giseu da Trigueira, que nós estamos abrindo uma enfermaria, uma enfermaria que ficou um tempo parada e que agora está sendo reaberta. Nós temos uma negociação que é feita em parceria com o Natal, já que é contratado por Natal com o Hospital Universitário do Anófilo Lopes, que existem espaços também passíveis de aumentar o número de leitos. Enfim, tem um conjunto de ações que estão sendo feitas que vão abrir leitos para viabilizar o deslocamento sem haver superlotação das unidades que receberão esses pacientes. A partir daí, o Rui tem que ser reestruturado fisicamente para responder necessidades do SUS, porque senão ele não tem como ser relocado ou relocado ou feito a renovação da alocação se ele não entrar num patamar aceitável para um hospital. Quanto tempo vai durar essa realocação? Qual é o plano da Secretaria? Esse plano é variável, porque ele depende de cada hospital. Nós estamos fechando a parceria com o Hospital da Polícia, já que é um hospital que não é da Secretaria Estadual de Saúde, mas sim da Secretaria de Segurança Pública. Esse fechamento do acordo, da cooperação, ele está já feito. Nós esperamos nos próximos 15 dias isso estar em operação. Então, isso já daria vazão a um grupo de pacientes. O Donófilo Lopes depende de negociações específicas. O do Giseu, na verdade, também está sendo chamado, os servidores, para localizar, para reabrir uma enfermaria. E outras adequações que nós estamos fazendo nos hospitais. O que eu quero dizer é que a lógica do ritmo não tem a ver com o Rui, tem a ver com as outras unidades. E elas são ritmos diferentes. Mas a expectativa nossa é que ainda do final desse mês para o começo do próximo, a gente já tenha um fluxo de pacientes que não precisem mais do Rui Pereira. Levando em conta a realidade de hospitais sempre cheios, essa realocação de pacientes para o Hospital da Polícia, isso não vai provocar problemas ao hospital, a essa unidade, que foi, inclusive, recentemente reformada, ampliada. No plano operativo de parceria, está aí definido os espaços, inclusive a destinação dos leitos. Nós temos 25 leitos para cirurgias, nós temos leitos para clínica médica, e esses leitos poderão dar vazão a parte das pessoas que hoje precisam do Rui. O Rui não vai ser deslocado todo para outro serviço. Na verdade, o que nós vamos absorver, de acordo com o perfil dos pacientes, em vários serviços, os pacientes que hoje estão no Rui Pereira. Hoje o perfil do Rui é calma óssea, não é? Não, na verdade o perfil do Rui, isso é importante dizer, é do paciente que tem problemas vasculares e que precisa de procedimentos que envolvem esse profissional. Acontece que vários pacientes que precisam, às vezes, de profissional de clínica, terminam absorvendo por ter problemas vasculares também dentro do Rui. O objetivo principal do Rui era atender o que chama-se de pé-diabeto. São pessoas que têm problemas circulatórios, particularmente de extremidades, e que precisam, às vezes, de amputação, de arteriografia, de... Aliás, essa questão de amputação é uma das marcas hoje do Hospital Rui Pereira, né? Exatamente, por quê? Porque o Rui Pereira, na verdade, a assistência hospitalar é vítima de uma questão anterior. As pessoas que vão com essa situação vascular de gravidade, que às vezes precisam amputar, elas geralmente têm uma base, uma doença, que poderia ter sido controlada em outro nível, particularmente na atenção básica. Nós estamos falando de diabéticos, que não são bem tratados, nós estamos falando de hipertenso. Pessoas que têm doenças vasculares, decorrência disso, que passam anos e anos para chegar naquele ponto. E que, infelizmente, ainda nós temos muita dificuldade na atenção básica, de fazer a prevenção, que essa seria a solução definitiva. Secretário, o atual governo discute com a Assembleia Legislativa, com as prefeituras, a criação de consórcios de saúde, reunindo vários municípios. Em que pé está essa discussão, o projeto que vem caminhando à Assembleia? Como está hoje? O consórcio é uma necessidade, né? O desenho federativo do Brasil, ele não tem como os municípios atuarem isoladamente, nem como os poderes federativos atuarem isoladamente. Os estados que mais avançaram no processo de saúde, ou não só saúde, mas saúde que a gente está falando aqui, são estados que construíram consórcios. Os consórcios significam, na verdade, esse processo de otimização, de fazer com que os esforços sejam concentrados e sejam racionalizados e trabalhados em conjunto com cofinanciamento, com cogestão. O consórcio, em última análise, é um instrumento. A questão básica é o pacto federativo, que nós temos que ter. Então, nós temos que ter um acordo da regionalização da saúde para que as coisas sejam resolvidas naquela região. Está, mas está havendo resistência aqui. O consórcio é um instrumento para fazer isso acontecer. A resistência é ainda em função de incompreensões. É importante que quando você conhece profundamente o consórcio, você entende, primeiro, que o consórcio não é uma obrigação. É um instrumento que vai responder uma pactuação, que como pactuação, ela não é obrigatória também. Depende de adesão. Depende da adesão, de convencimento, de construção articulada. O Estado não é, não pode construir nada que não seja em parceria, em várias mãos com os municípios. Porque senão isso não é parceria. O modelo está funcionando no Ceará. Inclusive, um bom exemplo em algumas regiões lá, está sendo trazido aqui para o Rio Grande do Norte. A rigor, Diógenes, a ideia do consórcio é uma coisa histórica. Se você for para Minas Gerais, se você for para o Paraná, se você for para Santa Catarina, se você for para São Paulo, se você for em todas as regiões do país, na Bahia, todo mundo trabalha com consórcio. Existe, por exemplo, consórcio... Hoje os governos estão se reunindo em consórcio. Inclusive, o Rio Grande do Nordeste fez um consórcio inter-estadual, que é para facilitar um conjunto de coisas. O consórcio é um instrumento. Mas o Ceará porque tem lá consórcios de saúde. O Ceará, na verdade, todo esse estado que a gente citou, ele tem consórcios importantes. O Ceará é um bom exemplo. Por que o Ceará é um bom exemplo? Porque o Ceará conseguiu fazer com que aquele tipo de assistência que não era forte na região, já que o Ceará tem uma construção histórica diferente, aquilo que não era forte, que era a presença das policlínicas, foi trabalhado em uma lógica consorciada, com resultado fantástico. E mostrou exatamente a racionalização do financiamento. Mas, se você está otimista, quando é que a gente pode ter o primeiro consórcio funcionando na sua avaliação? Na verdade, os consórcios... Na prática, a base do consórcio é o pacto interfederativo. O pacto que está acontecendo já agora. Nós temos vários exemplos de unidades que já estão trabalhando nessa lógica. Nós temos, por exemplo, uma negociação com o Ceará Mirim para fazer assistência ao pacto de toda uma região, pactuado municípios, estados, inclusive com presença até do Ministério Público. Nós temos um pacto agora em construção, já terminando... Então, o modelo, o senhor acha que vai ganhando espaço, vai ganhando... O pacto interfederativo, ele é a essência desde o primeiro dia do nosso governo. Está certo? Agora, o instrumento consórcio, ele vai consolidar, ele vai dar a condição jurídica, inclusive, de segurança jurídica, inclusive, para que haja repasse entre os entes, onde a gente possa financiar com forma mais segura, com forma mais previsível. Então, o consórcio, ele é um instrumento para consolidar esse pacto interfederativo, nos desenhos racionais. O objetivo, em última análise, para deixar bem claro, é que a gente resolva 90% dos problemas de saúde das populações nas próprias regiões, perto da casa das pessoas. Rapidinho? Vai faltar dinheiro? Não. Por quê? Porque a racionalização permite a gente usar o dinheiro atual, está certo? E viabilizar isso. Claro que vai entrar algum dinheiro novo, mas o mais importante é lembrar que nós gastamos muito hoje e gastamos mal. E o consórcio vai permitir, no pacto interfederativo, que a gente gaste bem de forma racional, de forma que haja um sinergismo entre os esforços. É isso. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa, do secretário adjunto da Saúde, aqui do Estado, o médico Petrônio Spinelli. Petrônio, muito obrigado pela sua presença. A gente é que agradece. É isso aí. A gente é que agradece.